Aí galera que curte engenharia clínica, hoje nós estamos aqui de novo, eu, engenheiro biomédico Samuel Messias Barros, que veio de Aracaju, ele está fazendo uma série de estudos avançados em avaliação de tecnologias de saúde, e ele veio para fazer um módulo punk aí, que é economia, envolve economia e saúde, é muito legal esse tema, e hoje, essa semana não vai dar para a gente gravar tantos vídeos, né Samuel, mas ele trouxe aí uma encomenda, que trouxe aqui, está fechadinho, vou mostrar para vocês, que é o Handbook of Clinical Engineering, a segunda edição, que dessa vez foi editada pelo Ernesto Yadanza, que é um colega nosso, que milita ou trabalha com engenharia clínica na Itália, está aí a caixinha, vamos abrir aqui, vamos conferir, então veio aqui, quando ele foi comprar, eram os últimos volumes disponíveis, então ele está aqui oferecido, fizemos de uma vez só, e vamos pegar o Clinical Engineering, em verdade, aqui nós estamos fazendo até uma troca aqui de gentilesas, né, esse aqui ele vai levar de volta, eu tenho uma cópia a mais, que é o Clinical Engineering Handbook, primeira edição, então nós vamos falar um pouquinho sobre esses livros, né, e até fazer uma comparação, como eu não peguei o livro aqui, estou abrindo pela primeira vez, eu não tenho os detalhes, mas o Samuel aqui pode ajudar, gente, vamos ver, está aqui o carinha, saindo, saindo da caixa, diretamente de Aracaju, né, Estados Unidos, Aracaju, está aqui, segunda edição, é imperdível, né, faz parte da nossa profissão continuar estudando, né, e você já comparou, Samuel, como é que... Então, Lúcio, pelo tamanho a gente já percebe, um conteúdo mais aprofundado, atualizações vieram também nessa parte aí, incluindo alguns capítulos da parte de economia e saúde, propriamente, onde ele mostra os conceitos envolvidos na economia da saúde, fala um pouco sobre razão de custo-efetividade, e outros desfechos econômicos envolvidos também, junto com a engenharia clínica, alguma atualização também na parte de lasers, mostra algumas tecnologias na parte de oftalmologia, e tem o seu capítulo também, que foi atualizado lá, o capítulo que você fez, a parte de controle de infecções e também de esterilização também. Eu não me lembro mais como é que estava o título, né, deixa eu ver aqui, foi... Se eu não me engano, é o capítulo 92. 92, 91, 92 Electrical Power, aqui. Infection, Prevention and Control. A Clinical Engineering Perspective. Esse capítulo aqui eu escrevi com um tecnólogo em sistemas biomédicos, naquela época a gente chamava de tecnologia em saúde, e o Douglas Maganha, que já faleceu, né, mas a gente trabalhou muito, muito bom o cara, não tenho o que falar dele, né, e ajudou bastante. E eu estou vendo aqui, estou procurando, estou vendo que no capítulo, no primeiro volume, eu escrevi também um capítulo chamado Engenharia Clínica no Brasil, Brasil, que agora, quem está defendendo, né, é o nosso colega José Alberto Ferreira Filho, que é da Universidade da Unifei, né, da EFEI, é contemporâneo meu, também estudei na EFEI, é muito legal ver essa coincidência. O José Alberto resolveu ficar na universidade, e eu resolvi ir para o mercado, mas está aqui a contribuição dele, vou ler, é o primeiro capítulo que eu vou ler, né, e, aqui está com quantas páginas esse aí, está com, a gramatura do papel mudou um pouco, né, a da primeira edição é uma gramatura, 911, 674, é, aumentaram aqui, 300 páginas, está aqui o livro, né, os dois, primeira edição, segunda edição, Clinical Engineering Handbook, super recomendável para todos, e vamos ver se a gente consegue fazer alguns vídeos aqui, sobre uns capítulos, esse pessoal pode pedir aí para a gente, deixa nos comentários, qualquer dúvida sobre o livro, é um livro um pouco custoso, né, mas, assim, investimento necessário, é, investimento necessário, porque é uma carreira de 30, 40 anos, a gente vai, vai, dilui esse, esse valor aí, custa quase nada por dia, exatamente, mais alguma coisa, Samuel? não, sugeri aí para o pessoal deixar um comentário lá no canal, qual seria a parte que você queria saber mais sobre o livro, o que é que ele traz em relação à primeira edição, as atualizações, e dá uma olhada lá também na internet, lá nas páginas, lá que tem disponível, deve ter os índices, né, o índice? Exatamente. Então, pessoal, hoje é um dia muito legal, e é isso aí, mais alguma coisa? Por hoje? E então, muito obrigado pelo seu tempo. E aí Obrigado.